...período do governo de Monserre, o Brasil foi o segundo, aliás, ele foi o que menos cresceu, porque ficou para trás do Brasil e não cresceu, foi a Venezuela. Aparentemente só existe a Venezuela para que a gente não se sentisse tão mal assim em relação ao que aconteceu. Isso aqui é para falar o seguinte, o governo vai ter que resolver se é o governo do 1 a 3 ou de 1 a 3. Se for no 1 a 3, em outras palavras, fizer a mesma coisa, do lado econômico, ele me deu um de outros problemas, falando só de economia aqui, do lado econômico, fizer a mesma coisa que ele fez outra vez, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu outra vez. A gente está com sorte, o vento soprando a favor e o Brasil vai crescer bem mais do que as pessoas estão achando. Por outro lado, se ele sair abusando das contas públicas, como no discurso que ele faz, vai ser um desastre. Por sorte, até agora, eu vi que tem duas diferenças entre o que o Lula fala e o que o governo dele faz. A primeira diferença é, um monte das coisas que ele fala, o governo já nem tenta fazer. Por causa do mercado, falando da parte econômica, talvez mais na verdade. Mas tem uma outra parte grande, que é o que ele tenta, mas não passa no Congresso. Então, na prática, as mudanças concretas de política econômica, em relação ao que tinha antes, são muito menores do que as mudanças de discurso que são enormes. E aí Obrigado.